Está entrando no ar Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela. É com muita alegria e satisfação que eu, Kate Portela, vou apresentar o programa Evangelisartes. Um programa voltado para evangelizadores e educadores em geral, cujo objetivo é tratar de temas ligados à educação moral, sobretudo de crianças e jovens, com vistas à nossa formação continuada. Olá, caros ouvintes do programa Evangelisartes. É com muita alegria e satisfação que venho novamente apresentar o programa através da rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E nós vamos dar sequência aos nossos estudos de O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Estamos no capítulo 4º. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós estávamos falando no último programa sobre a dupla acepção dessa passagem do Evangelho. Nascer de novo, como a reencarnação, um dos pressupostos básicos da doutrina espírita, e nascer de novo num sentido figurado, que seria deixar o homem velho para trás e deixar surgir o homem novo em nós. Eu estava pesquisando no site Passatempo Espírita sobre reencarnação, e nós temos lá alguns fundamentos teóricos. Eu achei muito interessante eles dizendo da misericórdia divina, que muitas vezes nós praticamos o mal numa existência e na outra existência nós podemos reparar esse erro praticando o bem, não necessariamente sofrendo. Vamos dizer assim. Porque às vezes dá uma ideia de que seria... Ah, já que eu matei, eu vou ser morto numa existência futura, para compensar, né? E nem sempre as coisas são desse jeito, porque existe o mecanismo de misericórdia divina. Existe uma história que se costuma contar no folclore espírita de um trabalhador da Seara do Bem, que veio aqui e tinha que perder um braço por conta de passagens em que ele havia praticado o mal em sua existência pregressa. Só que quando ele chegou aqui, ele que tinha que perder um braço, ele fez tantas coisas boas, ele praticou tanto bem, que foi concedido a ele perder apenas um dedo. Então a misericórdia divina agiu em seu benefício devido à sua prática do bem. Então muitas vezes a misericórdia divina vai atuar em nosso favor a partir do momento em que nós estejamos arrependidos, em que nós estejamos prontos a praticar o bem na nossa existência. Eu estava conversando com uma pessoa num site de relacionamento, porque eu gosto muito de conversar, eu já peguei vários casos de depressão, e ontem eu peguei um caso de uma pessoa que disse que estava com ideias de suicídio. E eu costumo fazer até um atendimento fraterno ali, sabe? Fico conversando, às vezes eu converso para afastar o tédio mesmo, e fico conversando com as pessoas, né? E ele estava me dizendo que ele estava bem, mas que de repente veio nele a vontade de se jogar em algum lugar e não estava bem, né? E aí ele falou para mim isso. E eu falei para ele, olha, ore, ore muito, porque pode ser uma influência espiritual. Eu até falei para ele que nós estamos no setembro amarelo, que é um mês em que a gente procura valorizar a vida, em que nós falamos abertamente sobre suicídio, não é? Porque ainda nessa pandemia aumentaram muitos casos de doenças mentais, como depressão, transtorno bipolar, não é? E aí as pessoas, a síndrome do pânico, e as pessoas, muitas pessoas estão pensando em suicídio. Então me chamou a atenção que ele falou isso, que de repente passou isso pela cabeça dele, porque ele estava enfrentando problemas em sua vida, sofrimento. E aí eu fui conversando com ele, ele disse que ia orar muito a Deus. Tinha uma Bíblia na casa dele, eu aconselhei que ele lesse os salmos, e aí ele falou que ia se apegar a Deus. Então nós temos que ter a vigilância, e eu falei sobre isso, a nossa vigilância, porque a nossa encarnação é preciosa. Nós precisamos cuidar da gente, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. Inclusive em relação aos salmos, nós temos na Bíblia essa possibilidade de ler os salmos, né? Eu já fiz um trabalho numa oficina de jovens com os salmos, que era uma oficina poética, não é? Oficina de salmos tecidos. E o objetivo da oficina era nós lermos alguns salmos da Bíblia e produzirmos um salmo nosso, a partir dos salmos da Bíblia, com fragmentos dos salmos, né? E aí nós declamássemos na hora de apresentar para as pessoas. E eu me lembro que o refrão do salmo era Senhor, estou prestes a tropeçar. E aí o salmo vinha tentando levantar o ânimo dessa pessoa e a pessoa clamando a Deus, porque ela estava prestes a tropeçar. E muitas vezes na nossa vida nós estamos assim. Nós, como evangelizadores, os nossos jovens, prestes a tropeçar, não é? Muitos se envolvem com drogas, muitos se envolvem com sexo desregrado, não é verdade, tabagismo, alcoolismo, e nós temos que estar atentos a tudo isso, incentivando-os a ler, a cuidar de si, a estudar, a ter uma boa rede de relacionamentos, de amigos, não é? E aí nós fizemos essa oficina de salmos. Eu me lembro que na época eu pesquisei na Bíblia e havia mais ou menos 150 salmos. Então, se você ler um por dia, em mais ou menos por aí cinco meses, você vai ler todos os salmos da Bíblia. E eles têm um conteúdo de apoio em momentos de tristeza, de depressão, de solidão. Então, já é uma maneira de você também ler, incentivar a leitura. Essa é uma linguagem simples, de fácil entendimento. e você está se fortalecendo espiritualmente. Então, eu achei muito bom também. Eu trouxe aqui também um livro do Augusto Cury, psiquiatra e escritor da editora Sextante, que se chama Revolucione Sua Qualidade de Vida. Então, o Augusto Cury tem alguns livros em que ele vai trabalhar justamente essa questão da qualidade de vida. porque o que conta é como nós levamos a nossa vida, não é? Se nós temos o hábito de orar, de meditar, de ler, de nos relacionar de uma maneira positiva com as pessoas, não é? Se nós temos a intenção de fazer o bem ao nosso próximo, Inclusive, uma psicóloga recomendou esse site de relacionamento para quem sente solidão, porque tendo cuidados, não é? Pode ser até perigoso se você não tiver os cuidados necessários, mas tendo o cuidado, você consegue conversar com as pessoas, não é? Você consegue manter um diálogo e trocar ideias, não é? Então, se você consegue trocar ideias, se você consegue se relacionar com as pessoas, orar, meditar, praticar um esporte, uma atividade física, alimentação saudável, beber bastante água, ir ao médico regularmente para checar a sua saúde, não é? Ir ao centro espírita ou ao templo religioso de sua preferência para tratar o lado espiritual, o lado emocional. Ouvir a Rádio Rio de Janeiro é muito bom, é muito bom mesmo. Eu estava ouvindo o debate na Rio, do Eduardo Araújo essa semana, enquanto eu fazia aqui o almoço, lavava a louça, não é? Nós temos uma programação ao vivo, ao meio-dia. Então, eu estava aqui ouvindo também a rádio, porque é uma bênção na nossa vida. Eu me lembro que quando eu estava doente, uma amiga minha falou, Kate, sintoniza na rádio Rio de Janeiro o dia inteiro, quando eu estava com depressão. Porque você vai ter ali mensagens de luz que vão te incentivar, não é? Nós temos a possibilidade de acessar o momento espírita na internet. No momento espírita, nós podemos cadastrar o nosso e-mail e recebermos na nossa caixa de e-mail sempre uma mensagem edificante para nós lermos, não é? Lá nós temos as mensagens em vários idiomas, para quem está estudando língua estrangeira, também é bom para se aperfeiçoar. Nós temos, assim, inúmeras possibilidades de nos envolver com coisas saudáveis, com coisas que vão fazer bem a nossa mente. Para que a gente procurar o atrito, o desentendimento, o ódio, a fofoca, a maledicência, a mentira, a perfidia? Para que a gente vai se envolver com tudo isso que diz respeito ao homem velho se nós podemos nascer de novo? Vamos colocar isso para o nosso educando, seja o nosso filho, o nosso evangelizando, o nosso neto. Vamos dar a eles as possibilidades para se envolverem com coisas nobres, que vão elevá-los, que vão fazer com que ele desenvolva, com que eles desenvolvam o seu lado moral, o seu lado intelectual. Porque, senão, nós vamos perder oportunidades de prática do bem. E o livro aqui do Augusto Cury, Revolucione Sua Qualidade de Vida, pela editora Sextante, tem um momento em que ele fala da inteligência multifocal que ele pesquisou. E ele fala de dez funções da inteligência multifocal. A primeira é é a arte de amar a vida e tudo que a promove. Então, vamos amar a vida, não desistir da vida. Nesse setembro amarelo, a gente pensar nisso. Isso acontece muito com as pessoas que estão em depressão e muito faz parte da doença. Eu mesma passei por isso. Eu me lembro que eu pensava em morrer. eu pensava que a única opção para mim era a morte. E as pessoas diziam para mim, os meus amigos, Kate, isso vai passar. O meu psiquiatra dizia, isso vai passar. Resista. Resista. E eu lutava, lutava, lutava e continuava com aqueles pensamentos. porque é uma doença prolongada muitas vezes. Eu fiquei quase dois anos, um ano e meio, mais ou menos, com depressão. Então, é complicado. Você fica ali lutando, lutando. Eu me lembro que eu acordava todo dia, não, hoje eu vou conseguir, vou conseguir. E vinha aquele desânimo. É complicado mesmo, mas a gente tem que lutar. Não podemos desistir. Vamos amar a vida, vamos amar as oportunidades da vida. Aquilo que ela nos traz, a oportunidade de crescer. O espiritismo me ajudou muito. Os valores que eu vi no espiritismo me ajudaram muito a sair da depressão. Não é? Toda a rede de apoio, os amigos, e aqui na rádio, os psicólogos falam muito da rede de apoio. A gente precisa buscar a rede de apoio. O tratamento médico, o remédio, caso seja necessário, sem preconceito com o remédio. Graças a Deus, eu nunca tive esse tipo de preconceito em relação a tomar remédio. Existem muitos casos em que as pessoas resistem a isso e aí pioram o quadro. O remédio vem para ajudar, não é para prejudicar. Se o médico de confiança prescrever o remédio é porque ele é necessário, não é? Então, eu tenho total confiança no meu médico e o remédio realmente me ajudou. Os remédios, que eu tomo mais de um remédio, me ajudaram e, graças a Deus, eu consegui sair. Então, nós temos que ter aquela força de vontade. os amigos me ajudaram, a família, a doutrina espírita, os livros, que são sempre meus companheiros. Meu filho me deu muita força, porque a gente pensa logo no nosso filho, preciso lutar, eu tenho um filho. Então, buscar forças em Jesus Cristo, que é o nosso mestre, não é verdade? e a gente vai passando por ciclos. Ouvir as pessoas que passaram pelo mesmo problema que a gente e o Augusto Cury fala aqui, a arte de contemplar o belo, o segundo item, a segunda função da inteligência multifocal, né? Contemplar o belo, fazer coisas fora da agenda que propiciam lazer, não é? Muitas vezes, a gente fica na correria do dia a dia e não consegue fazer coisas fora daquela agenda rígida, não é? Então, contemplar o belo, contemplar a natureza, uma árvore, uma flor, um animal, uma criança que sorri, não é? Então, temos que ter essa sensibilidade. Terceira função, a arte de pensar antes de reagir. Muitas vezes, nós vamos ter que usar o silêncio para evitar brigas e discussões, não é? Muitas vezes, a gente vai ter que orar por aquela pessoa para evitar que se torne um desgaste emocional ainda maior, não é? Então, vamos orar, vamos pedir a Deus para nos iluminar. A quarta função, a arte de expor e não impor as ideias, não é? Não ter medo de ser questionado e confrontado. Muitas vezes, as pessoas vão trazer feedbacks para a gente e a gente não deve se melindrar, a gente deve analisar aquela crítica construtiva, pode ser destrutiva até, mas o nosso papel é analisar, ver o que a gente pode melhorar, se tiver o que melhorar e seguir adiante. eu sou imparável, muitos dizem isso, eu sou imparável, então continuar o nosso progresso. A arte da solidariedade, ser uma pessoa flexível, compreensível, procurar aliviar a dor dos outros, aprender a ser tolerante, então exercitar a arte de ser solidário, quem é solidário nunca fica solitário, então ser solidário é ajudar na medida do que for possível, é procurar compreender. Sexta função, a arte de gerenciar os pensamentos dentro e fora dos focos de tensão, não ser escravo dos pensamentos negativos. Até aqui na rádio mesmo eu já ouvi dizer que você não pode evitar os pensamentos negativos, porque eles passam pela sua cabeça, são como aves que pousam na sua cabeça, mas você não deve permitir que façam ninho. Então, pode passar um pensamento negativo, pode, mas você não deve alimentar. Tem até aquela história dos dois lobos, que dentro de nós há dois lobos, um lobo do bem e um lobo do mal, e qual que vai vencer? Aquele que nós alimentarmos, não é? Então, o homem velho existe dentro de nós? Existe, mas nós não precisamos alimentá-lo, nós vamos alimentar o homem novo, nós vamos ensinar as nossas crianças e jovens a gerenciar a emoção. O Augusto Cury fala muito disso, que muitas vezes nós nos preocupamos com o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, apenas pelo lado intelectual, colocando na melhor escola possível, não é? Se preocupando com o futuro profissional, e a casa espírita ou o templo religioso, se ele não quer ir, a gente já, então tá bom, não precisa não, não é? Quando, na verdade, a gente deve conversar e colocar para a criança, para o jovem, a importância de estar na casa espírita, de ser evangelizado, porque vai ser o alicerce moral dele, vai ser uma base para que as tempestades da vida venham e eles tenham um pilar de sustentação em Jesus, porque ser inteligente do ponto de vista do raciocínio, da lógica, não significa ter inteligência emocional, muitas vezes nós não temos a inteligência emocional e sucumbimos diante das perdas, das frustrações da vida, então nós temos que ser resilientes, temos que ter força de vontade, temos que superar os desafios da existência, colocar-se no lugar dos outros é a sétima função, então a reencarnação até faz isso com a gente, ela nos coloca no lugar dos outros muitas vezes, porque você pode vir como chefe numa existência e na outra você vem como subordinado, então nós estamos trocando os papéis justamente para ficar com o aprendizado, mas você pode fazer isso numa mesma existência, tentando se colocar no lugar do seu irmão, tentando ouvi-lo com sensibilidade para enxergar o seu ponto de vista, não é? Toda história tem os seus dois lados e é preciso ter paciência para ouvir e para negociar aquilo que for melhor para ambos, eu gosto muito dessa negociação que a gente faz nos relacionamentos, eu ensino isso para o meu filho, eu quando a gente se diverge aqui ao meu filho, a gente senta, conversa e eu falo, olha, isso não está bom para a mamãe, não está bom e ele fala, isso não está bom para mim mamãe, então vamos conversar e aí a gente resolve e chega num consenso, uma coisa que eu posso ceder, mas dentro de um limite e uma coisa que fique boa para ele também, mas que ele também tenha que ceder, isso acontece muito com presente, às vezes, que ele quer presente muito caro e que eu não posso pagar, a gente tem que ter cuidado com esse consumismo que muitas vezes é colocado para a criança, para o jovem, que ela quer, vai querendo coisas cada vez mais caras, cada vez mais em quantidade, então eu coloco para ele, olha, mamãe, pode te dar isso, pode te dar um desse, aí ele quer quatro, cinco, quatro, cinco não dá, eu posso te dar um, posso te dar dois e aí a gente negocia, porque a gente tem que ensinar a arte de dialogar e de ceder e de procurar conversar, então a gente precisa ver isso aí e isso se dá também aqui em relação aos comportamentos, olha, esse comportamento é inaceitável, ah, então o que a gente pode fazer, olha, acho que você deve ver isso, aquilo, e eu também vou me mudar aqui, eu estava brincando com ele de escolinha da mamãe e aí, eu como professora na hora da brincadeira, falei com ele, olha, você fez bem o exercício que eu te passei, mas você errou isso, errou aquilo, aí quando ele chegou em casa, eu fiz o papel da mãe, ele chegou contando para a mãe que a professora fez com ele, que falou dos erros dele na frente dos amigos, e aí eu como mãe, falei, ah, eu vou lá conversar com essa professora agora, aí eu fui como mãe na escola conversar com a professora, que era eu mesma, e aí ele ficou só observando, eu conversando com a professora, fazendo como se estivesse conversando com a professora, aí quando eu cheguei em casa, eu falei, olha, ela realmente falou que falou dos seus erros, disse que vai pedir desculpas para você, tá, só que você realmente fez o que estava errado, que ele estava afirmando que não tinha feito errado, aí ele falou assim, é, foi mais ou menos isso, a gente fez uma brincadeira toda aqui, mas o que eu quero dizer com isso, eu estava errada, né, como professora, eu não devia ter apontado os erros dele na frente da turma, então, numa brincadeira, a gente percebe, às vezes, as nossas falhas, e a gente precisa pedir desculpas, né, a gente precisa reconhecer o erro, e ele teve uma certa dificuldade de reconhecer o erro dele, que ele falou, foi mais ou menos isso, e ele tinha errado realmente, entendeu? Então, a gente tem que ter, observar, numa brincadeira, isso eu falo muito na evangelização, brincar também é evangelizar, quando eu era da casa de preservação da vida, na antiga casa de preservação da vida, na ilha do governador, a gente tinha o momento da evangelização, e os 20 minutos finais, ou 15 minutos finais, eram brincadeiras, tinha um brinquedo nas salinhas, brinquedos, livros, eu lia para eles, a gente brincava, mas pela brincadeira, você pode evangelizar, você ensina a dividir o brinquedo, você ensina a não quebrar o brinquedo, a conservar, você vai ensinando ali, através da brincadeira também, e ele coloca aqui, ter espírito empreendedor, número 8, número 9, trabalhar perdas e frustrações, e número 10, trabalhar em equipe, isso também é muito importante, eu vou deixar no ar, o meu e-mail, kateluciaportela, arroba gmail.com, você pode me procurar, nas redes sociais, no facebook, kateluciaportela, no instagram, arroba portela, kateluciaportela, eu vou deixar um beijo, no coração de todos, e fiquem todos, com Deus, Você ouviu pela rádio Rio de Janeiro, Evangelizartes, na comunicação de Kate Portela.